Olá, meu nome é Newton Lula e estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante que várias pessoas enviaram essa pergunta, esse comentário. Levedura de cerveja, levedo de cerveja, ajuda a ganhar massa muscular ou ajuda a emagrecer? Ele melhora o intestino e o sistema imunológico ou pode prejudicar? É calórico? O que pode contribuir realmente? Será que é benéfico? Você pode utilizar? É em pó, cápsula? Em que momento utilizar? E será que precisa mesmo para você que quer ganhar massa muscular? Para você que quer emagrecer? Tudo isso e muito mais eu vou comentar agora para você esclarecer de uma vez. Várias pessoas enviaram, então essa pergunta eu vou responder agora para você. Levedo ou levedura de cerveja. Tudo isso e muito mais eu vou comentar agora. Mas antes eu vou pedir para você a gentileza de clicar no curtir. Muito obrigado pela sua participação. Agora o algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante e vai compartilhar com muitas pessoas. Certamente se você está assistindo esse vídeo é porque alguém curtiu e o YouTube está comentando e apresentando aqui para você. Quer fazer parte da corrente do bem? É só clicar no curtir. Muito obrigado pela sua inscrição. Mais de 150 mil inscrições aqui no canal Ára de Treino. Clique no sininho também de notificações se você quiser ser avisada, ser avisado diariamente de conteúdo de qualidade gratuitamente aí para você. Seguindo aqui o roteiro. É um fungo, é rico em proteína vegetal, rico também em vitaminas ou complexo B. Então esse é o levedo ou levedura de cerveja. Pode ser consumido sim em pó ou em cápsula. Pode ser consumido, por exemplo, logo no início do seu dia, no café da manhã. Rico em cromo, zinco, magnésio, potássio e selênio. Ajuda então como antioxidante. Pode auxiliar no ganho de massa muscular. Claro que você precisa treinar. Ele é indispensável, precisa ter ele para ganhar massa muscular? Não, você pode usar outros suplementos, outros alimentos que eu vou comentar agora aqui nesse vídeo. Mas como o levedo de cerveja é rico em cromo, ele vai ajudar então no emagrecimento e na sensibilidade à insulina. Claro, não adianta você comer diversos hambúrgueres e aí depois vai comer o levedo de cerveja. Ingerir o levedo de cerveja. Você tem que fazer também a sua parte. Mas por ser rico em cromo, o seu pâncreas vai agradecer. Ajuda na sensibilidade à insulina. Na verdade, não existe um alimento que engorda e um alimento que emagrece. Quem engorda ou emagrece é quem come. Gostou disso? Já o próprio Chaves já comentava no seu programa humorístico. Ele falava, mas não tem alimento que engorda ou emagrece. É a pessoa que come. Se comer pouco, vai emagrecer. Se comer muito, vai engordar. Você pode engordar comendo alface? Basta comer muito alface. Você pode emagrecer comendo sorvete? Sim, não é o mais adequado. Não é o mais saudável. Mas uma pessoa pode emagrecer comendo só sorvete? Mas não é o recomendado. Então, o levedo de cerveja diminui o colesterol? Pode diminuir. Mas por quê? Porque é rico em fibras. Então, qualquer alimento rico em fibras, ele atrasa a digestão e a absorção dos nutrientes. Então, é claro, ele vai te dar saciedade. Não faz ter picos de glicemia. Mas se você tem dificuldade para ganhar peso, cuidado com alimentos ricos em fibra. Porque vão tirar o seu apetite. Tá curtindo? Já clicou no curtir? Muito obrigado pela sua participação. Sempre aqui conteúdo para você gratuitamente, para te auxiliar na sua saúde. Cuide em vista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Você ainda mora nele. Então, para quem quer ganhar peso, alimentos ricos em fibra, tem que tomar cuidado. O levedo de cerveja é rico em probióticos. Então, o que acontece? Ele ajuda, né? Por ajudar na flora intestinal, para você que tem diarreia, ele pode contribuir no melhor funcionamento do seu intestino. Em média, em cada 100 gramas de levedo de cerveja, pode ter, em média, 350 quilocalorias. Quanto de proteína? Em média, 45%. Então, a cada 100 gramas de levedo de cerveja, tem 45% de proteína. Aí você poderia falar, nossa, mas tem bastante proteína. Mas se você for analisar o suplemento whey, whey protein, ele tem, em média, 80% de proteína. Então, vamos priorizar o whey. Tem muito mais o dobro do que o levedo. Mas se você for imaginar no frango, um alimento saudável, o frango não é proteína, ele contém proteína. Em média, o frango, a cada 100 gramas, tem 25% de proteína. Então, comparando com o whey, o levedo de cerveja tem pouca proteína. Comparado com o frango, tem muita proteína. O levedo é rico em carboidrato e quase nada de gordura. Por exemplo, se você for analisar essas 100 gramas do levedo, que tem 350 quilocalorias, em 100 gramas de batata, não chega a 100 calorias. Então, é interessante recomendar o levedo para quem ganhar peso. Quem tem deficiência de vitamina B, pode utilizar. Mas é necessário, é obrigatório? Não, você pode usar um complemento aí, um multivitamínico com vitaminas do complexo B. E você pode usar o whey ou outro tipo de suplemento. Ou o famoso arroz com feijão diariamente, alimentos saudáveis e calóricos. Certamente, você com treinamento de força, vai ganhar peso, ganhando massa muscular. Então, o levedo não é obrigatório, mas ele pode te auxiliar sim. Ou em forma de pó, ou em forma de cápsula. Procure conciliar com sono e uma boa hidratação e uma alimentação saudável. Certamente, você não vai precisar do levedo. Mas se quiser usar o levedo de cerveja ou levedura de cerveja, também pode ser uma estratégia bastante interessante. Já conhecia a levedura de cerveja? Escreva nos comentários, você já usou, gostou, sentiu diferença? Pretende começar a utilizar a levedura de cerveja? Escreva nos comentários. Eu vou deixar um link para você aqui também, nos comentários, com os meus livros, cursos, videoaulas. Quer adquirir os meus videoaulas, minhas videoaulas, meus e-books? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Ou você pode encontrar o meu link lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Você tem Instagram? Escreva nos comentários também. Lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton, eu também vou deixar um link no meu perfil, para se você quiser adquirir os meus e-books. Ou então, mais fácil ainda, clique no link na descrição desse vídeo, e você vai se surpreender com os meus oito livros sobre emagrecimento e ganho de massa muscular, métodos de hipertrofia e muito mais. Muitas pessoas já adquiriram, já escreveram nos comentários, na plataforma onde está sendo oferecido, e você vai se surpreender. Invisia na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Uma hora de treino representa apenas 4% do seu dia. Você tem 4% do seu dia para você? Parabéns! Sucesso a todos, um grande abraço e até, você já sabe, o próximo vídeo. Olá, meu nome é Nilton Nunes, estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você não cometer mais esses erros que as pessoas cometem no processo de emagrecimento, na redução do percentual de gordura. O primeiro erro é comer pouco demais. Quando você come muito menos do que você deveria, o seu metabolismo tende a diminuir, e cada vez fica mais difícil você perder gordura, você realizar o processo do emagrecimento. Não pule as refeições, não pule o seu café da manhã. E outro erro que as pessoas cometem no processo de emagrecimento é comer pouca proteína. Proteína é essencial, é fundamental, principalmente para você que quer perder peso, sem perder massa muscular, perdendo apenas o seu percentual de gordura, a sua massa de gordura. Qual é a quantidade de proteína que você come diariamente? Repense sobre esses valores. Quer saber muito mais? Te espero aqui, YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nuno e estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. E esse vídeo é para você que quer saber o que consome, o que come as pessoas mais saudáveis do nosso planeta. Você quer saber? Certamente essas pessoas, os estudos já mostraram, consomem diariamente suco de uva, rico em resveratrol, que é um potente antioxidante. Para você que quer viver mais e melhor, suco de uva diariamente elas consomem. Segundo alimento, limão, apesar de ser ácido no nosso estômago, quando passa para o nosso sangue, torna o nosso sangue mais alcalino. E quem tem o sangue mais alcalino, tem uma grande chance de viver mais e melhor. E certamente essas pessoas consomem maçã diariamente. A casca da maçã é rica em pectina, que certamente vai alimentar as nossas bactérias boas, o nosso intestino. E certamente vão melhorar muito a nossa saúde. Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino.